Tô com bonita, sacado, as mãos da cor, me deixa maluco, me deixa pirar Ela é demais, demais Tô com bonita, sacado, as mãos da cor, me deixa maluco, me deixa pirar Ela é demais, demais Caramba, brasileiro é demais Caramba, brasileiro é demais E aí Fazem pra ela De mulher que era Eu mando você dar Se for mal Depaixonado, sem ser família Beleza soledadão, você é linda Marinha de um meu carnaval Jogue seu chave e vai embora Eu acho que se me demora Venha me incomodando, você é meu amor Eu sou só Deus, vou continuar Venha me incomodando, você é meu amor Eu sou só Deus, vou continuar Eu sou só Deus, vou continuar Me incomodando, você é meu amor Meu amor, você é meu amor Se me demora, eu vou continuar Eu acho que se me demora